A primeira coisa que eu quero que entre na cabeça de vocês, gente, nossa senhora, quando eu começo a trazer isso dentro do método H-O-Fácil, que é o meu treinamento, para te deixar completamente seguro, para avaliar qualquer risco químico com higiene ocupacional, quando eu trago esse conceito aqui, as pessoas meio que começam a abrir a cabeça. E eu vou te entregar aqui um dos conceitos mais importantes que existem na área de higiene ocupacional e que na maioria das vezes não está claro e as pessoas cometem erros. Sim, erros bobos por não entenderem essa questão que eu vou falar aqui agora. Eu pergunto para vocês e eu quero que vocês me respondam. Gasolina contém benzeno? Essa é a pergunta chave. Existe benzeno na composição da gasolina? Sim ou não? Responda no chat, responda nos comentários. Então, muita gente aí vai falar que sim, sim, contém benzeno. E eu afirmo isso, sim, contém benzeno na gasolina. Agora vai o conceito chave para que vocês entendam isso de uma vez por todas. Quando eu falo de higiene ocupacional, gente, isso aqui é importante demais. Anota isso. Se vocês estão em qualquer lugar, anota esse conceito aqui. que só de, se vocês entenderem isso, que eu vou falar aqui agora, já vai abrir a mente de vocês para uma porrada de coisa. Para a higiene ocupacional, o que importa não é a composição do produto. Presta atenção nisso aqui. Para a higiene ocupacional, o que menos importa é a composição do produto. A quantidade do agente no produto. Quando eu estou falando de exposições inalatórias, principalmente, quando eu faço monitoramentos, os limites de exposição ocupacional que a gente tem, a gente está falando de exposições inalatórias, inalação dos produtos, ok? O que importa não é a composição do produto, e sim a composição do vapor ou do aerodispersóide ou do gás. Preste bem atenção aqui. Eu posso ter um produto que contenha 100% de benzeno, mas o risco de exposição ocupacional pode ser desprezível. Presta atenção nisso que eu estou falando. Eu posso ter um produto que é 100% benzeno. Benzeno puríssimo. 100% puro. Mas, mesmo ele sendo 100% puro, eu posso ter um risco de exposição ocupacional desprezível. E por que disso? Porque não me importa exposição inalatória, tá, gente? Quando eu estou falando todas as vezes que é exposição inalatória. Por que eu estou falando isso? Porque eu não quero saber a quantidade de benzeno no produto. Eu quero saber a quantidade de benzeno aonde? No ar. Prestem atenção nisso. O que importa para a exposição inalatória não é a quantidade de produto, da substância do produto, e sim da substância no ar. Conseguiram entender isso? Como que, então, eu posso ter 100% de benzeno, e mesmo assim não ter uma exposição significativa? Eu enclausuro o processo. Eu tenho enclausuramento de primeira e segunda classe. Entenderam? O que importa é a concentração do produto no ar, quando eu estou falando de exposições inalatórias. E tem muita gente que não entende disso. E fica doido, mas... Nossa, Deus! Tem benzeno na gasolina? Tem! Eu sei que tem benzeno na gasolina. Pequenas quantidades, inclusive. Hoje em dia, isso é em torno de 1% para menos. Existe benzeno no ar? Essa é a grande pergunta, a pergunta-chave que vocês têm que ter. E aí, vamos lá!